Música 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 Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera a tutti gli amici di Caripande, qui siamo all'undicesima edizione e naturalmente siamo all'evento che contraddistingue in assoluto, che caratterizza in assoluto Caripande, che è il nostro genre. Allora, per tanti, per molti che sono venuti già, sono abituati a venire qui a Caripande, il termine Django, il concetto Django non è una novità, ma per qualcun altro probabilmente non lo è. Cos'è il Django? Come vedete non è solo questa scenografia, ma il Django è quel posto, quel luogo che nell'interno di un villaggio africano ha, diciamo un po' quella, è il luogo dove è equivalente praticamente al Parlamento, diciamo all'europeo, dove si riuniscono i saggi, dove si riuniscono quelli che hanno il compito di trasmettere. Salute, Luca. Salute, è il Fairy, cioè noi, che ho gladiare gli anziani. Quindi è il Django dove, ogni sera, quasi sempre, c'è un, dove ci si dipendono diversi argomenti, fin di rientra a tutto quello che abbiamo detto. Então, vocês estão aqui no nosso jogo, nós vamos viajar sobre tantos argumentos, hoje vamos ver de como vamos falar, que o nosso jogo de este ano se focalizará, como pode ver, se focalizará no carnaval, ok? Se tiver alguma dificuldade, vocês vão falar em modo carnaval de Angola, o nosso carnaval, ok? O carnaval em Angola não é uma coisa angolana, mas tem um relacionamento muito, 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 com a cultura angolana, um relacionamento muito estreito, vamos ver, a nós não interessa explicar a história do carnaval, como é nato, porque não é nato, coisa do genere, mas vamos ver como esta coisa se é assim identificada com a cultura angolana ou com a cultura angolana, ok? Agora vamos avanti e vamos ver que o carnaval é que é sido portada por portugueses, porque o carnaval provém, digamos, é portada dai portugueses que, como sabéis, portugueses que, como sabem, portugueses que origem latina, porque vem da Saturnia e Dionísia, que eram praticamente recorrentes de recorrentes do cristianismo, ok? Então, este era o período de fevereiro, era o período que terminava um pouco a dureza de inverno, que se celebravava, diciamo, o período de coltivação e quantas outras. Oltre ao fato que, sendo o período cristiano cristiano, sendo o período precedente ao quaresma, ao quaresma, então, da latino, carnaval, carnaval, ok? Diciamo, isto é o termo, isto é o do pere, ok? Carnaval, que significa tolhore da carne, porque, naturalmente, no período de quaresma non se poteva, é, si, mangiare da carne, insomma, diciamo, isto. Allora, e questa, 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 questa cosa, poi, già nel periodo dei, dei, dell'epoca romana, o nell'epoca greca, troviamo, carnaval, in irale, come lo conosciamo, Ramon, carnaval in irale, tutto era messo, nel carnaval tutto era messo, dove si sovvertivano le, eh, le classi sociali, perché, per quel periodo, gli schiavi si potevano seguire liberi per quel giorno, poi, dopo, naturalmente, tutto questo tornava alla normalità. Questo che interessa a noi è questa parte della storia del carnevale, in onda, spiegarvi, insegnarvi il carnevale, lo sapete meglio di noi. E poi, naturalmente, andando avanti, andando avanti, e qui, se ce ne spende, ok? Successivamente, arriva anche l'uso, diciamo, delle maschere, perché le maschere, eh, si crede, si pensa che, eh, le maschere siano nate, perché in quel periodo, il periodo sempre precedente alla quaresma, eh, i teatri venivano chiusi. Allora, eh, i giullari e gli attori facevano cassaforti in quel periodo precedente, e di conseguenza si crede che siano gli attori che abbiano spinto nell'uso delle maschere. Però, eh, ma quello che interessa a noi è che comunque, visto che in quel periodo del carnevale, nel periodo del carnevale, tutto era amesso, la maschera è andata a facilitare il fatto che, eh, dietro a queste maschere, perché così il ricco non sembrava il ricco, il povero non sembrava il povero, o gli schiavi si travestivano da padroni, e poi il giorno dopo, quando tornava alla normalità, non si sapeva chi era questo, chi era quell'altro. Però nel giorno del carnevale tutto era amesso, perché ci si sentiva, eh, protetti da questa maschera. perché, ok? Eh... Ok, posso, ok, posso viajar, posso, eh, scusate, Então, falei a introdução dele, as boas-vindas a toda a gente de Caripandes que vem desde a primeira edição, as pessoas novas, e expliquei que enquanto as pessoas que já veem Caripandes há muito tempo sabem qual é o significado do jango, os novos, eu inspiro sempre que o jango é o parlamento, digamos, a assembleia de uma aldeia. É a assembleia de uma aldeia africana onde os potas se reúnem normalmente nas noites para debater as questões gerentes a todas as marcas da sanzala, ok? Onde se discute o respeito pela natureza, se discute o respeito pelos nossos ancestrais, pelos nossos valores, a relação entre aldeias, ok? Entre as generaldeias e, sobretudo, o respeito pelo ambiente, pelo meio ambiente, ok? Então, e aqui, o jango é a nossa assembleia, a assembleia do Caripandes, que é a característica principal deste festival, onde nós falamos de todos estes argumentos inerentes à nossa cultura, para partilharmos com os outros os nossos valores, este ano falamos do carnaval, e eu fiz estes cursos, porque o carnaval não nasceu em Angola, o carnaval foram os portugueses que trouxeram em Angola, mas não foram os portugueses que inventaram e criaram o carnaval, o carnaval tinha origem já da época grega e da época romana, e que havia períodos, no período, digamos, antecedente à quaresma, onde, praticamente, como se celebrava que não se podia comer, do termo latino, carne levar, e praticamente tirar, eliminar a carne, para dividir a carne, então se pensa que o nome seja oriundo daquele termo latino, mas o que me interessa é que naquele período do carnaval, os escravos sentiam-se homens livres, os ricos, então havia diferença entre ricos e pobres, ou tudo era admitido, tudo era permitido, onde havia a liberdade de tudo, agora depois no dia seguinte voltamos tudo à normalidade como era antes, ok? Há feito um pouco do ponto, do ponto, do ponto, do ponto, do ponto que fizemos agora, dentro a finora, o uso das máscaras, praticamente ajudava, ainda dava mais ênfase neste conceito, porque as pessoas escondendo-se por trás das máscaras, perdiam com medo, temor de serem reconhecidas no dia seguinte, as pessoas escravos também se mascaravam os centros importantes e vice-versa, ok? Muito bem. Então, para este nosso discurso aqui, vamos a ver o nosso carnaval em Angola. O carnaval em Angola, como já vimos anteriormente, o portugueses, o portugueses, o portugueses, o portugueses, o portugueses foram colonizados em Angola por 500 anos, não é um dia, não é 50 dias, é 500 anos, então, tante das suas influências se sentem toda hora, e, em esses 500 anos, eles portaram essas usâncias, como já vimos antes, e, naturalmente, para eles, não interessavam as máscaras, interessavam as aspectos principais de tudo isso, visto que os portugueses, a primeira coisa que tinham começado a fazer nas suas colonias, era vietar tudo aquilo que recorreva aos usos africanos, que eles consideravam as usâncias selvagens, então, era messo só tudo isso que recorreva aos usos e às tradições europeas, ok? Digamos que os portugueses, chegando em Angola, como chegavam em toda a África, eles proibiam todas as manifestações que levassem a pensar, que manifestações de caráter tradicional africano, eram admitidas só manifestações de caráter europeu, caráter português, ok? Mas há mensagens importantes que os anualmente encontravam isso, mas há mensagens de que eles podiam ser pobres, ou se podiam ser pobres, ou se podiam ser ricos. Mas, para os Angolani, o que interessava é que, em que dia de caráter, ou em que dia que era o caráter, pôtevam ser eles próprios, então, sem precisar, enquanto os europeus usavam as máscaras, para os Angolani era o dia em que finalmente podiam ser eles próprios próprios e usavam os instrumentos que nos dão ser, que faz parte deles próprios próprios. Então, vamos ver agora o que era o caráter na válida Angola no período coloniale, que podem ver com um... ... insieme de... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 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 o que é o carnaval de Angola? No período colonial. Os europeus precisavam de cerveja de cimera e de quarta, e os africanos foram embora. Aê, Ravina. Ok, então, isso é o que era o carnaval de Angola no período colonial. Praticamente, vimos aqui que a parte portuguesa manteve esta tradição de usar máscaras, de fazer esses desfiles com reis, rainhas e tudo mais, enquanto que os angolanos aproveitaram desta oportunidade para serem eles mesmos, tiraram, trouxeram seus tambores, começaram a manifestar o que era a sua autenticidade. Ok, então, é o que acabamos de ver aqui. Mas, agora continuamos, qual é a autenticidade de Angolani? Porque hoje não tem uma autenticidade, digamos, única, porque Angola é uma nação muito grande e hoje em Regione tem os seus usos e costumes, assim que hoje em Regione, se você, agora espero que venha em Angola a autenticidade com nós, vocês podem conhecer duas ou três Regioni desta vez, e vocês podem ver como um pouco de coisas mudam. Agora, hoje em Regione tem os seus danos, os seus coloridos, os seus usos, os seus ciclos, tudo quanto. Assim, faremos um pequeno viagem, um pequeno viagem, um pequeno viagem, a ver um pouco as características principais de cada parte de Angola, muito velocemente. Partiremos da Est, que é um pouco aquela parte que é riuscita a manter maiormente as próprias tradições. Aqui estamos na parte oriental da Angola, na parte da Angola que eu, com a Cianna. Então, existem esses menores que chegam na vida, que aprendem a conhecer a vida relacionada com os outros, e, sobretudo, existem as másciras que são muito importantes. Essas másciras, para nós, são sagradas, porque são consideradas... Não se conhece quem entra dentro da nossa máscira, porque se detêm que são donos divinos, porque eles podem comunicar com os nossos ambientais. E, da Leste, andamos ao Norte, a região onde provém... Provenem um pouco de galera que estão aqui, tem que ser parte da Carmona, e, depois, tem que ser parte da Carmona, e, depois, tem que ser parte da Cisai, e, depois, tem que ser parte da Cisai... Ah, temos aqui... O que é você? O Lamib? O Lamib? O Malanginho? O Malanginho? Não. Ono, otonie, otoni... Otoni, otoni, otoni... ...son nomes... Acabam as sociais com o Malanche, Malanche já via os nossos... ... ... ... Malanche, porra, Prr, 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 Prr... ... ... ... ... ... É o Zamon. É o Malandre. Não está nao. Não está nao. Não está nao. Não está nao. Malandre. É o Malandre. É o Malandre. Sempre remanendo ao norte. Estamos no extremo norte. São outras máscaras. São de Tavgamas. São de Capinda. São de Tavgamas. São de Tavgamas. É o ativado. Ela é a zona mais... ...deuais mais amazônico. É a zona mais amazônica. No norte. Os caras são mares Os caras são mares Os caras são mares Os caras são mares Não falam nada, essa é minha banda, respeito E aqui, naturalmente, combinamos com a capitale, Rwanda, terra de... Pyanes, Pyanes, Pyanes. Em Spano, não, 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 Spano. Spano, Spano. Spano, não, 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 não fala em Spano. Ndj, então, peradia. Praticamente 99% dos da langueira diz ser do igual. Mas a gente diz ser do igual. Mentira. Mas diz que é do mundo? Mas, de fato, todos os origens os bairros e isso tem uma razão. por isso o carnaval de Angola, todos conhecem como carnaval de Luanda, mas simplesmente porque Angola, havendo vissado, depois da época coloniale, a guerra civile, porque não é o argumento de esse nosso jango, mas havendo vissado a guerra civile que tem durado 27 anos, e o único porto seguro, diciamo, que chegamos em Angola era a Luanda, onde não cê era a guerra, a Luanda não cê é mais stata a guerra, cê é só um salatório, basta, senão a guerra era em todas as províncias, em todas as regiones, mas a Luanda não, então todo o povo, as pessoas para salvar, se refugiam a Luanda, também porque é o único aeroporto internacional que, depois que chega a Luanda, se aponta as portas para poder escapar para ir a guerra a destra, porque se não arrega a Luanda não o faz. E isso o que o que aconteceu? 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 E as pessoas que se foram ratunadas a Luanda, foram confluindo todo esse grande calderão de aquilo que nós conhecemos hoje. Então, sendo que o carnaval era o único momento em que os instrumentos africanos eram amessos, onde os angolais pôs seriam se estes. Finalmente, então, o que aconteceu? E com o avento da guerra civile todos se foram ratunados a Luanda, a Luanda começaram a nascar os movimentos, digamos, outros movimentos colegios e tudo quanto, mas sobretudo que os culturales, onde, para ser amessos, para poder registrar um brano ou algo, então, se deveria suonar os instrumentos europeus. Os instrumentos europeus nascem, agora, com o carnaval, com os instrumentos europeus, nascem a primeira expressão do SEBA, como nós conhecemos, que depois, andando avanti, anos e depois anos, é ad alto, em avanti, a Akizomba. Então, vamos ver uma pequena dimostração de tudo que temos visto, porque, é uma, a primeira vez que Namor é riuscita a registrar algo que vai pronto a fazer e agora, vamos ver o que temos agora falado, o rova-ritmo. Obrigado. 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 гиila. E' una forte presenza della preferenza, del tambur e di tutto quanto. Quindi questi sono ibase. Sono dei gruppi più rappresentativi e rappresentativi di quelli che hanno contribuito maggiormente a molte dette nella rivoluzione della culture già aujourd'hui. Poi dopo ha dato seguito. Eles são os testemunos de um pouco do que, de esse passagem. Eles são os primeiros que portaram os Tamuni dentro a cessação, porque fossem aceitados pela sociedade colonial portuguesa. Porque fazendo esse conflito entre instrumentos europeos e africanos, e, naturalmente, é andado um pouco em Natal, é o que depois evoluímos, se é chegado a o que conhecemos como Semba ou como Chisomba, successivamente, tudo quanto. Então, agora, são chegados um pouco de amigos aqui. Maisa? Ok. Prima de fazer a nossa chiusura, vamos ver um pouco, organizamos um pouco de grupos, aqui que faremos um pouco de cianna, um pouco de cianna, que é a dança da leste. Depois, temos também a grande fortuna de ter um jovem talento na música anglônica, como Claudio Sciari. Cabo Verde! Cabo Verde! E sentendole queira suonare canzoni tradizionali, non conono fazem sorpreso positivamente, mi ha sorpreso nonostante se é jovem, mi ha sorpreso parede. Agora, avremo un crocante e o successivamente, comandante, come sempre, comandante del Carnaval, a turma da canada e a tagada se calando o carnaval na gona é tudo tudo frutu na competição entre turma e quanta outra a cultura mediana a seguir que o carnaval que conhecemos todos como carnaval del panda non é altro che questo calderone di tutto quello che abbiamo visto finora partiremo con un po' di cianda a tagaticei amore vai 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 Se anda como ainda! O que é que ela? Vamos! Se anda como ainda! Se anda! Se anda! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu sei quem é. DJ, põe a mãozinha. Tchau, tchau. 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 Tchau. Agora, agora temos um pouco a segunda turma aqui com o nosso comandante, comandante Bakongo, você tem uma carga? Não, 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 Cabo Verdeano. Vamos lá. Estamos aqui, estamos aqui. Bungle, bangle. Bungle, bangle. Não, não é nada de Luana. Não é nada de Luana. Ele não é Luana. O teu pai é da onde? O teu pai é da onde? O teu pai é da onde? Mãe. Mãe. Essa tola. É tão bronze. É tão bronze. Você está aí buscar muito longe. É tão bronze. Come, 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 come. Sim, olha lá. Não é nada de Luana no viene ou não é pra ele ou não你是殺, junto aí. É o Luandense. 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 Mungo Cailece 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 Azulá, azulá pinto, azulá Bú, te adem o quê? É, é, é... Azulá, azulá pinto, já me ovo É, 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 é... Azulá, azulá pinto, azulá Pinto, já me ovo Um abraço! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 I NOSRO COMANDATE E QUA E agora, comandante! E esse é o nosso! E agora, esse é o nosso posto! Mas agora dê-lo mais forte! Quando é um bom fone, grande, grande infinita! Agora, dê-lo! Aqui!